O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, vai realizar o acompanhamento e atualização dos cadastros dos beneficiários do Bolsa Família. Durante esse mês acontece a pesagem das crianças e no dia 25 de agosto ocorre o dia D, que é uma ação facilitadora para atender as famílias que têm dificuldade de se deslocarem até o CRAS. Para realizar a pesagem das crianças, é necessário apresentar os seguintes documentos. Cartão do Bolsa Família, documento de identidade, carteira de vacinação das crianças de até 7 anos e cartão gestante para as mulheres grávidas. Para realizar a atualização do cadastro junto ao programa do Governo Federal, também é preciso levar alguns documentos. São eles a certidão de nascimento ou casamento de todos os moradores da casa, CPF, título de eleitor, comprovante de renda, carteira profissional mesmo que não tiver assinada, conta de luz atual, comprovante de matrícula escolar, talão de produtor se tiver e renavã, que é o documento do veículo, também se tiver. A ação do dia D e outras informações sobre a pesagem e atualização do Bolsa Família podem ser obtidas diretamente no CRAS, no bairro municipal.